E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Zwar of Mine E hoje com o dia 8, pessoal, não lembrei em números que episódio que a gente tá, mas enfim Ah tá, pera, ah essa noite foi calma, a Kátia conseguiu madeira e equipamentos E o Pavel está morrendo de fome, então a gente tem que descolar Rango pro Pavel, né? Mas já tem comida pronta ali, na verdade, o grande ponto é que ele não comeu, certo? Então vai lá comer rápido, filho, vai correndo porque você tá esfomeado, rapaz Deixa eu ver nossas coisas aqui, a gente tem bastante coisa aqui pra fazer construções A gente tem armas, tal, os Balagonite louco É o seguinte, vamos ver o que eu tenho que construir aqui pra construir, pessoal As noites estão sendo muito tensas, pra quem não sabe, essa série aí tá irada Tem uma playlist aí no canal, então acompanha ela pela playlist caso você não tenha visto nenhum vídeo ainda Olha, eu posso construir aqui, isso aqui, um laboratório de ervas, certo? A gente pode fazer medicamentos à base de ervas curativos baseados na baixa qualidade Podemos melhorar pra fazer medicamentos reais e cigarros de boa qualidade Cigarro é uma boa, porque o cigarro eu negocio Olha o meu negócio de água, será que pegou água? Eu não sei Então vamos mandar o gordo lá pra pegar água enquanto isso Talvez tenha pegou água ali, certo? E a Kátia, eu acho que ela vai construir um negocinho de jardinagem desse Porque eu gostei da ideia de fazer cigarro, velho Bom, antes de fazer, vamos só conferir se eu não consigo dar upgrade nisso aqui Aí talvez seja uma ideia melhor Nossa, o filho da pessoa tá passando mal de fome, mano Eu preciso de um pouquinho mais de peça e um pouquinho mais de madeira Então é o seguinte, eu vou realmente fazer aqui então o jardinzinho, certo? Pra ver se a gente consegue fazer... Ah, não, mentira, antes disso eu preciso construir a casa, né? Aqui, ó, constrói a casa Vamos lá continuar arrumando os buracos na casa, as brechas Água limpa, componentes necessários O que fazer? Eu preciso um pouco de água relativamente limpa Eu vou precisar preparar uma boa refeição e fazer algo Água limpa eu tenho quatro, componentes necessários é isso aqui Eu preciso de filtro Quantos? Quatro? Ah, tá, eu preciso fazer filtro, é verdade, né? Então enquanto ela vai construir ali, Bruno, você vai construir filtros Acho que essa é a parada, eu preciso colocar o filtro lá Isso tá doendo, ele tá... Porra, ele ainda tá com fome, velho Vai cozinhar alguma coisa, então... Não, vai comer um negocinho aqui, ó Caralho, o maluco tá esfomeado, mano Ele só não tá morrendo de fome, ele tá com muita fome Deixa eu comer qualquer bosta que tem ali E o brother aqui vai fazer o filtro Cadê o filtro? Aqui, ó Vamos fazer uns... Dois, três, quatro filtros Vai, foda-se E aí eu já vou pra noite já, né? Eu prefiro cozidos É, então cozinha, filha da... Que raiva, velho Caralho, mano, a galera tá toda com fome, ó Com fome, com fome e ainda com fome Hoje o próximo rolê vai ser pra pegar comida, certo? Ele está ferido Ele precisa fazer um curativo Então vamos fazer um curativo aqui nessa bagaça E vamos mandar o Pebble descansar E hoje à noite a busca é por comida e materiais Pra construir mais coisas, certo? Cadê a Kátia? A Kátia terminou ali? Terminou Então, Kátia... Vamos ver se tem alguma brecha ainda na base Vem pra cá rapidão Enquanto o gordo ali termina Alguém está na porta Ah, vamos ver o que o cara tem pra negociar hoje Ei, você pode me ajudar? Eita porra, peraí, vamos lá Vem, Kátia Você que é negociadora, você que vai lá, né, fia? Tá ali, ó Caralho, velho Deixe-me entrar, por favor Que foi, moço Desculpa incomodá-la É engraçado como a vida acaba Eu sou um bombeiro Passei toda a minha vida salvando pessoas Agora sou eu quem precisa ser salvo Minha família fugiu para outro país Eu queria ter ido com elas Minha cidade foi sitiada e eu não pude partir Você deixaria eu ficar com você? Ah, velho Sim, a princípio Você não vai se arrepender Ah, tomara, né, amigo Seja bem-vindo aí Marco Mas tem que colaborar, né Onde estão os meus cigarros? Bom Eu posso controlar ele? Posso Ele está levemente doente Eu acho que eu vou medicar ele aqui O Bruno vai terminar de arrumar esse negócio aqui Certo? Cara, tem um cara novo aqui, velho Um novo integrante O Marco Marco O perito Beleza Agora ele está medicado E... Beleza Ah, eu quero ver se não dá para construir mais alguma coisa Marco Então vai ajudar, vai Ó, é só eu colocar isso Ah, tá Eu posso fazer, olha Então vamos lá Vai demorar uma cara ali Mas vai filtrar a água da chuva Ok É bom sempre ter um estoquezinho de água E o Marco Dá para construir aquele negócio aqui? Ou não precisa? Ah, não tem mais tábua, né? Que merda Puta, eu preciso de mais uma cama, né, velho? Por causa que tem uma pessoa a mais agora Tá, depois eu faço essa cama a mais Ah, o Marco vai descansar Porque essa noite é ele que vai fazer a busca O perito No que que ele é perito, eu não sei E agora aqui eu tenho que esperar a água ficar pronta, certo? A filtragem demora um pouco Tenho que ter paciência Ok, Bruno Ah, não temos nada para cozinhar? Confirma, produção Deixa eu ver Eu não tenho nada para cozinhar Eu não tenho nada para fazer Eu não tenho nada para fazer, digamos assim, né? Deixa eu só confirmar ali Mas eu oficialmente acho que eu não tenho nada para fazer Preciso de mais equipamentos É, oficialmente não tenho nada para fazer Se não esperar a água ficar pronta Vamos dar uma olhadinha no rádio, Katia Você, enquanto isso Ela tá cansada, mano Ela precisava descansar também Você está ouvindo a rádio Pogoren É com pesar que anunciamos que nosso colega de trabalho Joian faleceu esta manhã Joian foi baleado por um franco atirador A caminho do trabalho Ele fará falta Tá Franco atiradores São perigosos, né? Então, rapaz O Marco Ele tá se recuperando, velho Eu não podia tirar ele daqui ainda Deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa aqui Para fazer aqui em cima Nada O pessoal falou para eu fazer um machado Para eu conseguir descolar o material E tals Eu tô muito pensando em encerrar meu dia logo Vai, vamos para a noite Foda-se Talvez se eu for rapidinho aqui A gente consegue Cadê? Olha, o Marco é bom para coletar Ele tem 15, velho Demorou O Marco vai coletar Porque a gente precisa de comida A mina vai dormir na cama O Bruno vai Dormir na cama E o Pavel vai Vigiar Ok, a gente precisa descolar comida nesse Eu acho que talvez comida a gente consiga no mercado Pequena quantidade de comida Não, não tem comida ali Pequena quantidade de medicamentos Não Hotel Bastante comida Um pequeno hotel luxuoso Atualmente está sendo ocupado por alguns bandidos armados Gritos, vídeos do edifício são ouvidos às vezes É melhor manter a distância de lá Ok Casa geminada Tem Mas há pessoas que vivem na outra metade Elas não parecem amigáveis Durante a noite é possível ouvir sons de disparos vindo de lá Tá Mas é melhor manter a distância da parte abandonada Não Casa saqueada Tem Deixa eu ver Pequena quantidade Não, nada de comida Oficina Bastante comida Tá Com sorte encontremos várias coisas úteis E quem sabe algo para comer Então vai lá Esse brother Vamos tentar evitar tamanho, né Barulho Então eu vou Não, eu vou levar o pé de cabra O pé de cabra é bom porque ele segura a treta E a faca também Beleza Simbora Estou deixando o rifle de assalto ali Para o pessoal vigiar Querendo ou não, né É um equipamento de defesa Vamos ver se a gente não descola um rango Já vem rapidamente aqui para cima Já, rapaz Ah, aqui é onde está o cara doente, né, mano Acho que aqui é onde está aquele tiozinho doente lá Ah, porra, não é geladeira ali Vem cá, vem cá Então, Marco Pode vir embora, vai Vamos na moralzinha E vamos tentar pegar comida, velho Essa é a meta Ei, você Preciso de medicamento para o meu pai Tem algum? Vamos ver Ah, eu não trouxe medicamento, né Eu tenho que lembrar de vir aqui e trazer medicamento Eu estou esquecendo de novo, mano Não tenho, cara Desculpa Eu preciso de comida Tipo urgente Vamos ver se o cara aqui é de boa Ou se ele vai considerar que eu estou roubando É, ele gritou Ladrão O que foi achado Eu preciso de comida E eu preciso do que tiver de material Não, açúcar não Erva Vamos pegar um pouco Porque erva vale alguma coisa, né Tabaco Beleza Deixa eu ver o que mais eu consigo aqui Peguei umas ervas Tabaco Ok Eita, porra Calma Calma, calma, calma Vai, vamos pro pau Caralho, mano O maluco é muito porradeiro Ai, ai, ai Eu fui aí, caralho Boa, garoto Bosta Eu não ia matar, amigo Você que veio Arrumar treta, velho Caralho, velho Alguém já tinha me falado Que eu ia precisar acabar matando Essa galera aqui Vai, marcou Simbora Finaliza esse tiozinho aqui O pessoal tinha falado Ó, Patife, mata Porque, mano Vai dar merda Tem um negócio fazendo barulho ali Puta, que merda, mano Ó, eu não queria ter feito isso Tá ligado Mas o cara apontou uma arma pra mim, mano Eu não sabia que ele ia ficar putão Que eu ia roubar as coisas dele E eu preciso de comida E o Marco precisa garantir o espaço dele aí Com a galera Nossa, eu tô me sentindo muito cuzão, mano Sério Muito cuzão Vamos pegar comida Foda-se Agora temos uma casa cabulosa Caralho, eu queria morar aqui nesse pico Pega tudo que você conseguir de comida, mano Aqui a gente tá sem Vamos ver o que a gente descola de material Não, aqui eu vou deixar trancada Porque se alguém vier ali as coisas ali de dentro Pelo menos eu fico pra mim Vamos ver o que eles têm no armário Eles têm cigarro, mano Da hora É cigarro mesmo isso aqui? É cigarro Beleza Tem escopeta quebrada A gente pode dar um jeito de consertar ela depois E tem algumas peças pra construção Ok Caraca, velho Eu tô me sentindo mal, galera Sem maldade Ó, é bom saber que esse pico aqui agora Não tem mais ninguém vigiando E tem bastante coisa pra eu pegar Que isso Tem serra Mixa Pra arrombar portas Eu vou pegar a mixa Nossa Os caras têm muito material, mano Muito material Tá, eu vou pegar comida Que é o que a gente tá mais precisando Que era o grande objetivo de hoje, né Vou pegar a serra Porque talvez ela possa ser útil Tá, eu tenho mais um espaço, mano Eles devem ter arma por aqui Caralho O cara que eu matei tinha arma Por que eu não pude pegar, velho? Nossa, o Marco veio na hora certa, hein A pena que ele tá machucado já Opa Ah, dá pra furtar o corpo Ó, vamos ver o que o tiozinho tinha Nossa, tô com muita dó Alguém tinha falado Ah, Patife, não fica com dó de matar os velhos Não sei o que Mas deu muita dó Sério Apenas um cadáver com nada de valor Mas então o outro tem Vamos lá, ó Aquela hora eu tava no modo batalha Eu não consegui coletar, né Mas agora eu consigo, ó Vamos ver se eu descolo uma pistola aqui Tem que ter, pô O cara apontou a pistola pra mim, caralho Aí, garoto Beleza Pistola, munição Não tem espaço Eu vou dropar alguma coisa que eu peguei aqui, velho Vou dropar a escopeta quebrada por enquanto Vou pegar isso aqui Eu quero essa faca também Então eu vou dropar um pedaço de carne aqui no útil E vou pegar a faca Beleza Assim eu já me garanto pros rolê Ok Então a casa tá aqui Eu tenho mais coisas pra explorar É a mecânica, né Então a mecânica tá inteirona aqui pra eu roubar Agora já chegou na hora de ir embora E é assim, pessoal Que vamos terminando essa noite do dia 8 Que foi muito tensa E vamos só dar uma olhada no resto da casa antes de ir Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta noite aqui No This War of Mine Como eu vou ter muita coisa pra fazer em casa agora Eu não vou chegar Porque senão eu vou ter que passar mais um dia e mais uma noite Aí eu acho que não vai dar tempo Olha, a serra eu posso usar nessas grades Puta, legal, mano Já vamos deixar abrindo aqui Porque da próxima vez que eu vier Eu quero que isso aqui esteja aberto Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado de mais este episódio De This War of Mine Bastante coisa Uma noite bem foda E a gente virou o vilão dessa porra, né E quando que eu imaginei que a gente ia ser o vilão dessa bagaça Mas enfim, a gente é E... Bom, a gente fez o que foi necessário, né Infelizmente aí foi necessário matar o tiozinho Porque o cara apontou a arma pra mim Eu só queria suprimento O cara apontou a arma pra mim Eu tive que matar Olha, tem bastante coisa aqui Vamos ver o que tem nessas peças de carro aqui Pra depois eu voltar e pegar Só dar aquele olhada, louco Ó, bastante madeira, beleza Se eu quiser equipar a arma é só apertar aqui, né Aí eu vou tipo armado, ó Caralho, a gente tá bom pra depois ir E... Pra outros lugares mais, né Com guardas e tal Ó, tem o porão Tem um monte de coisa pra ver, pessoal Bom, pessoal, então Espero que tenham gostado Se sim, não esqueçam Ah, eu preciso de medicamento, velho Será bom procurar antes de voltar Mas não tem, né Eu já dei uma olhada Ele tá... O cara tá precisando de medicamento e tal Eu vou precisar descolar a gase Porque o cara tá ferido aqui Ele tá levemente ferido Bom, pessoal, então é assim que a gente vai terminando mais este episódio Espero que tenham gostado Espero vocês no próximo vídeo Então, um abraço do Patife Até a próxima E... Valeu!